Camarão que dorme é onda leve e eu não sei se isso se aplica aqui, mas a Binance agora é a segunda maior entidade por poder de voto no Uniswap da AMO. O problema é que algumas pessoas estão se questionando se os tokens são de usuários, e se for, é realmente grave. Mas será que são? Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, e desde já eu te convido a se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai ajudar bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos lá! Meus amigos, o CZ da Exchange Binance delegou 13 milhões de tokens UNI de dentro da corretora. Os tokens UNI são usados para votar em propostas envolvendo a exchange descentralizada, e com isso em mente, vamos falar de alguns números. A Binance tem 5,9% do poder de voto e 1,3% de todo o suprimento de tokens UNI delegados para votação. Para sugerir uma votação de uma proposta para você ter ideia, é necessário ter 0,25% do suprimento. Então a Binance pode fazer isso. O que a Exchange não pode fazer é passar votações automaticamente, uma vez que isso exigiria que ela tivesse 4% do suprimento. Em outras palavras, a Binance não tem o poder de aprovar sozinha uma proposta, mas pode movimentar as coisas dentro da DAW. E algumas pessoas estão se perguntando se esses tokens UNI são de usuários, o que seria uma questão problemática. Uma dessas pessoas é o Adams, CEO da Uniswap, que também afirmou que não está claro como a Binance pretende se envolver com as decisões da Uniswap, afirmando que os usuários da Binance provavelmente prefeririam manter esses direitos governamentais. E também chamou o CEO da Binance, o Chapinzal, para falar sobre os planos da empresa no espírito de transparência. E dito isso, eu vim aqui no Twitter dar uma averiguada nessa situação, né? E o Aiden Adams, que é o CEO da Uniswap, escreveu ontem. Ontem, a Binance delegou 13 milhões de UNI de seus livros, tornando-se um dos maiores delegados da UNI. Isso é apenas 1,3% da UNI delegada atual, então o poder de votação da governança permanece bastante distribuído. A situação muito única, pois a UNI tecnicamente pertence a seus usuários. E tá aqui em cima a resposta do Sizi. A UNI foi transferida entre carteiras internas da Binance, fazendo com que a UNI fosse automaticamente delegada. Isso faz parte do protocolo deles e nós não pretendíamos, não ficou muito claro isso aí. A Binance não vota com os tokens do usuário, o que tá bem claro, e a Uniswap não entendeu a situação. Os tokens chegam às plataformas populares. Então, pelo que eu entendi aqui, ele não tinha nem intenção. Foi uma coisa que aconteceu automaticamente. Bom, e se foi intencional ou não foi intencional, se eles pretendiam ou não, pra mim pouco importa. As questões a serem observadas aí é se os tokens eram de usuários, coisa que o Sizi já esclareceu que não. E se a Binance quiser aí expandir os seus territórios, dominar o mercado, ou seja o que for, eu não vejo problema nenhum nisso. Negócios são negócios, desde que não interfira negativamente na vida dos usuários. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!